No Blogs Fruits existe vários tipos de frutas. Tem frutas paramessas, frutas loguias, frutas zoãs e por aí vai. Mas o foco do vídeo de hoje vai ser as frutas loguias e as frutas zoãs. Pra quem não sabe, frutas loguias são frutas com poderes da natureza, tipo gelo, fogo, areia. E frutas zoãs são frutas baseadas em alguns tipos de animais. Até animais pré-históricos como a T-Rex ou animais lendários, tipo a Dragon. Ou animais normais também, por exemplo, ou a Leopard. E no vídeo de hoje, eu e o Plexata vamos girar duas roletas. Uma roleta tem várias frutas zoãs e a outra tem várias frutas loguias. E a fruta que a roleta decidir, a gente vai PVP no Blogs Fruits. Então pega algo pra você comer, alguma coisa pra você tomar e bora pro vídeo de hoje. Opa, opa, calma, calma, calma. É o seguinte, meu parceiro, você tá com vontade de comprar uma continha insana de Blogs Fruits? Uma continha com talvez várias frutas míticas e aleatórias. Ou talvez com uma CDK, com uma TDK ou melhor ainda, com todas as raças V4 full. Se você tem interesse em comprar uma dessas continhas, meu parceiro, eu vou deixar um link aí nos comentários fixados, da Ultimate Blocks. Lá vai ter várias contas, com o Dog V2, com o Sanguiniarte, mano. É tanta coisa que nem cabe no vídeo de hoje. Então, mano, chega de enrolação. Desce aí nos comentários fixados, passa lá e bora pro vídeo. Fala, rapaziada, mano. Começando mais um videozão insano aqui no canal. O Plexata já ficou pra trás, rapaziada. Mano, o vídeo de hoje vai tá insano. Vocês já viram por esse começo aí, rapaziada. E vai tá outro patamar, minha tropa. E Plexata, tá pronto pro vídeo de hoje? Tô pronto, tô pronto. Pode ser qualquer desafio. Então bora. Qualquer desafio, você acha que você consegue? É isso aí, qualquer desafio. Rapaz, hoje o desafio tá muito brabo, que nem eu expliquei no começo do vídeo aí, rapaziada. E não mostrei pra vocês, mano. A gente vai ter aqui, ó, duas roletas. Uma roleta vai ter várias frutas Zoan. Que basicamente é Kitsune, Leopard, Dragon, T-Rex, Mamute, Fênix, Fala, por aí vai. E a outra roleta, meu parceiro, vai ter só fruta Loguia. Que é a Flame, a Ice, a Sandy, a Dogu, tá aqui também. Porque por incrível que pareça, no jogo é a Loguia. A Rumble, mano, tem um monte. E aqui a gente tem a roleta com o nome meu e o nome do Plexata, rapaziada. Basicamente, como eu expliquei aí no vídeo, a gente vai girar a primeira roleta. E o primeiro nome que sair vai ficar com a Zoans, rapaziada. E aí a gente vai girar a roleta da Zoan e ver qual Zoan que o camarada vai sair. Então, Plexata, tá pronto pro desafio de hoje? Tô pronto, tô pronto. Bom, rapaziada, eu transmiti a tela aqui pro Plexata, tá vendo a tela aí, Plexata? Tô vendo, tô vendo. Então vambora. O primeiro que sair aqui já vai ficar com a Zoan, rapaziada, no primeiro round. Eita, sharkzinho, meu parceiro. Já comecei bem, Plexata. Mas eu posso tá rolando aqui as da Zoan e pegar uma Falcon também, né? Que seria muito ruim, né? Então vamos ver qual que eu vou pegar, Plexata. A roleta tá girando, mano. Kitsune, 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 Kitsune. Mentira! Kitsune, Plexata! Mano, mentira. Eu não acredito nisso, cara. Eu vou eliminar ela aqui, rapaziada, pra não repetir a Kitsune. Mas, mano, eu caí com a Kitsune, Plexata. Era bom que eu pegasse uma Dogo pra tentar bater de frente. É mesmo, uma Dogo, uma Blizzard também, uma Rambo. É, qualquer coisa. Agora se tu pega, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Uma Dark complicou tudo. Vamos ver aqui, Plexata, o que que você vai cair, meu parceiro? Vamos ver, vamos ver. E... Ah! Ah, tem duas lights aqui, na verdade, Plexata. E bom, nesse primeiro round eu dei muita sorte. A Kitsune literalmente amassa qualquer tipo de fruta do jogo. Então, independente da fruta que o Plexata tiver indo, vai ser quase impossível dele ganhar. Bom, rapaziada, eu vou de piloto realmente aqui, porque a Kitsune já é bem destrutiva. E aí, Plexata, tá pronto? Tô pronto, só bora. Já vai começar a ir insano, só a frutinha que vale, hein? Só a frutinha, fechou. Partiu, então? Partiu, partiu. 3, 2, 1, e valendo. Caraca, Plexata, eu tô nem com a transformação aqui, não. Mas eu creio que não será necessário. Eita! Viu, Plexata? Opa! Calma, vem a cá, Plexata. Ai, ai, ai. Perto, Plexata. Toma aqui dele. Opa, epa, beleza, tranquilo. Pula aí, pula aí na barra. Pula aí, precisa escapar? Nossa, hein. Mano, vou tentar pra que ele não clique aqui, rapaziada, porque os ataques acabam, né? Opa! Tomei, Plexata. Calma. Calma. Viu, Plexata. Eita, Plexata. Ai! Ai! Que? Vou usar a raça V3, tá, Plexata? Só a raça V4 aqui não. Fechou, fechou. Bum! Ah, ai. Calma. Plexata, contemplem o poder da Ketsune. Vem cá. Ai, o clique dela. Ai. Sobe, sobe. Eu esqueci como é que é o ataque da Ketsune tanto tempo que eu não jogo. Vem cá, Plexata. Bum! Ai. Aqui já era, Plexata. Calma. Eita. Eita, mano. Erei aqui. Corra, Plexa, corre. Que isso, Plexata. Aqui já era, hein. Aqui já era, hein. Bum! G, G, demais, rapaziada. Mas aqui também tinha como não, né, Plexata? É literalmente a fruta mais apelona do jogo. Senão eu vou me nazar, tá? Não, é essa aí, Tony. É dano, velocidade, é tudo. Tem tudo, tem tudo. Mas 1x0 pra mim, rapaziada. Bora pro próximo round. Bom, como eu tinha dito, era quase impossível dele ganhar. E realmente aconteceu. Eu acabei ganhando. Então bora girar mais uma vez a roleta. Bom, da mesma forma de novo, rapaziada, coloca pra girar. O primeiro que sair fica casoando, rapaziada. Opa! E Plexada vai ficar casoando dessa vez, minha tropa. Vamos ver qual que você vai pegar aí, Plexada. Ó, coloquei pra girar. Qual que você tá torcendo pra vir, Plexada? Uma Dragon. Tem que ser uma Dragon ou uma Leopard. Ah, mentira. Como que você tá aceitando as coisas assim, Plexada? Qual logia eu vou utilizar pra bater de frente, Plexada? Será, hein? Mano, lembrando de se cair Light, a Light já não tá mais valendo, rapaziada. Porque eu sei que ele tinha colocado duas aqui na roleta, mas... Vamos ver, vamos ver. E... Mano, se vir uma Ice, eu tô lascado. Doug! Caraca, Doug. Plexada, Plexada. Nossa, senhora. Eu tô muito sortudo hoje, rapaziada. Quem viu o outro vídeo aí que o Plexada tava me esculachando mais os inscritos dele, né? Virando só fruta brava. Hoje é... Mano, tipo assim, é tomar lá da cá, Plexada. Um dia cê ganha, outro dia eu tô ganhando aqui na sorte, meu parceiro. Mas eu acho que a Dragon é ainda mais roubada, viu? É, não, de fato. Mano, imagina se fosse a Dragon e o Orc, Plexada. Pois é, aí ia ser ficha aí. Doug vs. Dragon. É tipo Kaidu vs. Katakuri. Quem será que vai levar essa? E pra quem não considera a Doug uma fruta logia, ela realmente no anime não é. Se eu não me engano, ela é uma paramécia. Mas é que dentro do jogo ela se comporta como uma logia. Também que eu coloquei ela na roleta. Mas bora ver quem ganha esse duelo. 3, 2, 1 e... Já, Plexada? Começou, meu parceiro. Eita, calma, rapaziada. É. Tem um ladão ali. Mano, eu tenho que me... Eita, calma. Escapa, escapa, escapa. Pois é, eu também tenho as paradas doidas aí, viu? Isso tá ficando Plexada no alto. O que que foi, Plexada? Opa, calma. Vem cá. Eita, vem cá. Vem cá, Dragon. Nossa Senhora. Isso vai ser muito engraçado. Olha isso. Que engraçado, mano. Opa, também Plexada. Oxi, oxi, oxi. O ataque continuou, o ataque continuou. Continuou, continuou. Calma. É. Eita. Ai. Tem aqui a Plexada. Deu. Eita, virou o Dragon. Agora já era. Virou o Dragon. Ah, mas aqui não pega. Não pega certinho, gente. Volta lá pra trás. Vem. Cara, o meu que eu fico muito grande assim. Mano, 800 de dano Plexada se tomou. 800, cara. Nossa, ficou pegando. Meu Deus. E deixou pegando fogo ainda. E show, mano. Comei na boca, então. É, filho. Vem cá. Então, venha. Vem cá, Itália. Não deu dano. Vem cá. Agora deu. Nossa, o ataque não para. Miki 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 não para. É muito engraçado isso aqui, velho. Não tem. Poxa, minha droga está acabando. Calma, calma. Ui. Quase. Não, eu vou matar. Boa, boa. Calma. Ai. Calma. Não, não, não. Não. É, chai. Cuidado, viu? Plex. Acaba não. Ai. Toma dano. Toma dano. Filho que seguiu, Plexada. Ai. Boa. Agora é a hora. Beleza. Mentira. Será que vai ser? Pô. Não. Quase. Quase, quase, quase. É, chai. Cuidado. Não. Tem dano. Não. O importante é dar dano. O importante é dar dano. Beleza. Mentira. 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 Mano, eu achei que eu ia morrer, Plexada. A vidinha, cara. Tem gente ali no perfil. Eu fiquei com várias vezes, mano. Tem uma hora que eu fiquei com 800 de vida, Plex. Bom, eu acabei levando o Plexada depois de uma combinação muito braba. Porém, eu confesso. Essa casca de dragão tava difícil de quebrar. Ele tava tomando muito pouco dano. E por isso, foi muito difícil derrotar ele. Mas bora girar a roleta e ver as próximas frutas. Lembrando, rapaziada, que quem cai aqui na roleta aqui fica com a zoã, meu parceiro. Vamos ver aí. Ó o Plex de novo. Não, zoã de novo, Plex. Qual que você quer cair aqui será, hein, Plexada? Vamos ver se você acerta. Eu crio uma T-Rex, vai. Uma T-Rex é uma T-Rex. É, uma T-Rex é a peluna. Cai Falcon, por favor. Fênix, é. Fênix, é. É tão forte. Não é tão forte. Não é uma Rumble, velho. Se isso é uma Rumble, era bom. Caraca, velho. Mano, não parou. Não, Plex, isso aqui tá parecendo muito que a gente tá manipulando. Só que a gente não tá, rapaziada, mano. Fênix versus Rumble. Uma fruta é muito rápida e a outra pode se regenerar. Qual será que vai vencer? Do muro pra dentro. Do muro pra dentro? Fechou. É, show? Valeu, vambora então. Calma. Opa. Mentira que não pegou. Pegou, boa. Calma. Opa, deu um daninho. Opa. Calma. É insano, hein, Plex. Pois é, fi. Cuidado. Mano, é engraçado que literalmente não anima. Os caras só tem poder de Logia e amassa muito, mano. Tipo assim, Logia não, no caso. Só o poder da fruta, mano. É que a gente não consegue sem o resto da build, né, velho? Jogar direitinho. Pois é, cuidado, chá, cuidado. Opa, vocês pegam e machucam, tá? O meu também. Mano, o que é isso? Plexo, ataque de estratégia é boa, rapaziada. Tô quase que adivinha. Quase. Peguei boa. Peguei boa aqui. Nossa, pô. E aqui? Pega, será? Pega, com certeza, hein. Que isso? Que isso, Pleg? E bom, no finalzinho, já que os ataques da Rumble me deixavam muito parado, o Plexada aproveitava e me atacava nessas horas. Resumindo, ele conseguiu me vencer. Mas bora girar de novo a roleta. Bom, rapaziada, tá 2x1 pra mim. Plexada levou esse aí de Fênix. Mas, Plexada, tem jogo ainda. E vamos girar aqui, rapaziada. Vamos ver quem vai ficar cazoando aí. Eita, eita, eita. Quase que chega ali. Ah, o Plexada, rapaziada. Mano, tomara que você pegue. Você pegue sabe o que, Plexada? Pegue Falco, meu parceiro. Eu me ligo. Lembrando que a Dragon não tá valendo, tá? A Dragon já faz. Eita, eita. Só a T-Rex, pô. Aí. Ah, não. Aí deu red. Já é vantagem. Aí deu red, rapaziada. T-Rex deu red. E bora ver qual login eu vou pegar, rapaziada. Calma aí. Vamos ver. Flame. Flamezada, rapaziada. Mano. T-Rex vs Flame. Qual a chance de eu ganhar essa? Bom, eu pelo menos vou tentar. É, rapaziada. Aqui o negócio que azedou um pouco pro meu lado. Mas vambora, Plexada. Três, dois, um. Já. Já toma aí, Plexada. Você tem um ataque. Toma aí. Ah, é verdade. Tem aparador. Calma. Cara, mas tem... A tinha que ser muito ataque pra desviar, né, Dojo? Eu tô com medo de quando você transformar, Plex. Agora? Não. Vai pra lá. Ai. Não, não. Ai. Não, não. Ai. Calma. Ai. Calma. Mano, tá tomando muito pouquinho. É, pisou, né? É, aqui complicou. Aqui complicou, rapaz. Não, não preciso fazer mais nada. Mano, mano. Não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada, rapaziada. Não tem como. Calma. Não tem como, não tem como. Que isso, Plex? Eu morro sem isso aqui. Dá o dano. E o último ataque? Não deu, mano. Não deu, mano. Não deu, mano. Não deu. Bom, como eu já imaginava, não deu pra eu vencer. Tá 2x2. Bora aí pro último round. Mas sério, mano. Jogar só com o poder da fruta é muito ruim. Eu não fico tão bom no PVP quanto eu sou. Eu, quando jogo com uma build completa, é todos os outros tipos de estratégia insano, rapaziada. Agora, quando você fala de uma fruta só, eu passo aperto. Mas o Plexada também é muito bom. E agora, é hora de decidir quem vai levar a melhor no dia de hoje. Então, bora girar essa roleta. Vamos girar a roleta aqui e ver quem vai ficar pra próxima zoando, beleza? Bora, bora. Tô rolando aqui. Calma aí. Eita. Eita, Plexada. Deu ruim pra você, hein? Aqui, gente zoando. Deu ruim pra você, Plexada. Mas, por exemplo, tem Falcon aqui. Vai que eu posso puxar Falcon. Vamos ver, vamos ver. A Dragon já foi, né, Plexada? Eu esqueci de tirar a Dragon aqui. A Dragon já foi, é. Qualquer coisa se ela cair de novo, rapaziada, a gente tira ela. Pera, calma. Deixa eu ver. Mamute. Legal, legal, legal. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não, Plexada. Vamos ver qual que você vai pegar aqui das logueias, Plexada. Um, dois, três. Eu queria a coisinha ali. A nevastra. A nevastra era o hype. Opa, areia, Plexada. Ó, não tá ruim também. Você poderia ter, sei lá, pegado flame, que é horrível. Mas, também deu ruim que eu peguei uma zona muito forte, Plexada. Se de Plexada tivesse pegado a Ice ia combinar. Mas, como ele não pegou, eu provavelmente vou amassar ele. Vambora pro PVP. Tô pronto, Plexada. Tô bora. Vamos falar já, nós vai. Já tá de areia aí, já? Tô de areia. Tá gravando? Tô gravando. Três, dois, um já, Plexada. Eita. Ó, foda. Eu não... Que isso, Plex? Usei tudo, mas tudo isso tem quatro caixas de dano, Chack, só. Ah, não, Plexada. Tem que apelar. Oxi! Não, não! De cabe, pô! Eu acho que eu sou um alvo muito grande, Plexada. É, não, fica mais fácil assim, viu? Ai, ai, sobe um pouquinho. Eu tô sem item. Eu tô sem item, não. Eu tô sem ataque. Nossa, isso é... Sem ditão. Cara! Ai! Ai! Nada pega, nada funciona. Calma. Dá pra dar um... Chega pra lá. Dá um pouco. Não tá pegando nada. Caixão de areia. Cadê o caixão de areia, mano? Já era. Pô! Meu Deus! É uma mamuta, uma mamuta atrapelando tudo. Se você tivesse pegado uma Ice, Plexada, aí ia ser o terror, hein? Aí não tinha cômodo, né? Aí não tinha cômodo, rapaziada. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Uma brincadeira amigável aqui, mais um parceiro Plexada. E bom, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e abraço. Eu sou o Sharkzinho e esse foi mais um vídeo no meu canal. Valeu e fui! Valeu e fui!